Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Ok, now. From the beginning. Hit it, boys. Quando estamos juntos, fazemos a diferença. Trocamos olhares, trocamos ideias a que damos asas. Criamos mais, mas sobretudo, criamos o melhor. Quando vemos juntos, vemos outras coisas. Vemos a economia no verso da poesia. Vemos a soma de todos os horizontes e sabemos que é até lá que queremos ir mais longe. Quando queremos juntos, queremos e podemos transformar o país, transformar o mundo. Com pontos em lugar de muros. Cooperação em lugar de concorrência. Com sonhos e marcas em que vale a pena acreditar. Empower Brands Community e aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri